Glória, glória a Deus, glória a Deus. Eu sou o Cabo Daciolo, servo ao Deus vivo, hoje pré-candidato à presidência da República. Faço parte da Comissão de Ciências e Tecnologia e Inovações. O que está acontecendo agora aqui é uma audiência pública em cima do voto impresso. Existem fraudes nas urnas eletrônicas. Eu queria que você pudesse acompanhar. Estamos agora para a palestrante. Hoje é o presidente da Associação Nacional dos Pelitos Criminais Federais, onde prova que existem fraudes nas urnas eletrônicas. É de extrema importância que você saiba do que está acontecendo. Eu creio que vai acontecer algo sob o sobrenatural. Temos que voltar para as cedas, papel. Voto impresso, existe uma lei federal, que não foi cumprida pelo Supremo Tribunal Federal, que é o voto impresso, no lugar do mundo que tem as urnas eletrônicas sem voto impresso, que é o Brasil. Existem fraudes, tem como provar. Eu queria interar o que está acontecendo agora. Dizer a todos que juntos somos fortes. Vamos acompanhar. Em nome do senhor Jesus, vamos lá e olha aqui para essa audiência. Vamos olhar aqui para essa audiência. É essa. Vamos estar juntos. Começou a palestra. O boletim de urna impresso, que é um registro daquilo que foi armazenado na urna, um registro digital de voto e, sobretudo, os testes públicos e segurança, que é uma medida que o TSE desenvolveu para que vários atores interessados e, obviamente, capacitados, possam testar a segurança das urnas e, de acordo com esses testes, o TSE, então, promover eventuais melhorias. O que os testes públicos têm demonstrado é justamente aquilo que a gente acabou de falar da premissa, que todo sistema possui vulnerabilidades. Então, os próprios testes públicos comprovam a premissa científica de que todos os equipamentos computacionais possuem vulnerabilidades. Os testes foram iniciados em 2009. Então, os especialistas escolhidos ou que se candidatavam, eles tinham e têm a oportunidade de prever um ataque às urnas. Não é um sistema favorável, não há nenhuma facilitação para isso. Muito pelo contrário, muitas vezes o sistema é até mais difícil, porque você tem um prazo muito curto de atuação. O último teste, no caso, foi de quatro dias, mas se você considerar que os primeiros dias você gasta instalando equipamentos, instalando softwares. Então, na prática, são basicamente dois dias de tentativas de ataque. O ataque tem que ser aprovado previamente pelo TSE. E os candidatos, então, com esse plano de ataque aprovado, vão, então, executar as ações sobre as urnas eletrônicas disponibilizadas. Já foram quatro edições de testes, 2009, 2012, 2016 e 2017. Todos os testes, em todos esses testes públicos, alguns planos de ataque tiveram êxito. Significa o quê? Que conseguiram entrar no sistema da urna e fazer algum tipo de alteração. Em 2009, o vencedor, o Sérgio Freitas da Silva, ele conseguiu usar o receptor de rádio e capturando a ações eletromagnéticas dos teclados. Com isso, conseguiria, então, interferir na digitação. O TSE, então, corrigiu esse erro, passando a dar o teclado das conexões. Em 2012, o professor Diego Aranha foi quem venceu o concurso, vamos dizer assim, e conseguiu recuperar a ordem de votos no registro digital de votos. Então, quando se vota, aquilo gera um código que são embaragados, justamente, para você não saber a sequência de quem votou. Para não saber que eu votei em A, um outro eleitor votou em B e assim por diante. Então, os votos são embaragados. Ele conseguiu entrar no sistema e recuperar a ordem de embaralhamento, o que seria uma forma de você quebrar o sigilo do voto. Você conseguiria saber exatamente quem votou em quem. O que o TSE fez? Corrigiu a rotina de embaralhamento e se precaveu dessa possível fraude. Em 2016, o Sérgio Freitas da Silva, novamente, foi o vencedor. Ele descobriu o cálculo do código verificador do boletim de urna e, com isso, conseguiu gerar um boletim de urna falso. Ou seja, ele consegue, eventualmente, deslocar votos de um candidato para outro. Isso, obviamente, é modificado no boletim de urna e a auditoria pelo boletim de urna automaticamente fica prejudicada, porque ela vai dizer aquilo que a fraude foi feita, foi a intenção daquilo por qual se produziu a fraude. Em 2017, a equipe do professor Diego Aranha conseguiu achar a chave de criptografia do sistema de arquivos e também encontrou algumas bibliotecas não assinadas, fazendo alterações não autorizadas do software da urna. Ou seja, ele conseguiu alterar o procedimento para assinar as bibliotecas e retirou a forma automática da chave de criptografia do código e conseguiu poder, com esse sistema, inserir informações, por exemplo, dentro do sistema eletrônico ali de votação. E a nossa equipe da Polícia Federal, onde alguns colegas, principalmente, mais federais, participaram, também teve êxito nos ataques. Uma das equipes, comandada ali pelos nossos colegas, principalmente, mais federais, conseguiram contornar a proteção do cartão de inicialização dos computadores. Isso, em tese, permite a possibilidade de você construir um programa que altere a votação da urna e que modifique, também, o boletim de urna gerada. E também conseguiu fazer uma inicialização do cartão de carga em PC virtual para alterar, então, os comandos do software. O PSA também se precadeu disso e conseguiu fazer algumas proteções que sanaram os problemas. Todos esses testes públicos são feitos. Como o próprio nome diz, é público, tem relatórios. A ideia do teste público é, de fato, encontrar falhas, como essas que encontraram, e servir como um parâmetro para que o TSE veja as vulnerabilidades e corrija essas vulnerabilidades. Não vou entrar muito nos métodos de todos esses pontos, porque o TSE já os corrigiu. Tanto que, depois que se faz esses testes, se volta novamente para fazer o mesmo ataque que foi feito anteriormente para ver se vai ter sucesso ou não. Então, por exemplo, no caso desses ataques da Polícia Federal que lograram êxito, recentemente se voltou a fazer os mesmos ataques sem o êxito. Ou seja, o TSE fez a correção. Isso quer dizer o quê? E, obviamente, o TSE está tentando fazer essas correções, mas isso quer dizer também que existe a possibilidade de adulterações. Essas foram algumas que foram feitas porque foram os planos de ataque desenvolvidos. Nada impede. Nós temos outros planos de ataques e novas vulnerabilidades. Então, existem uma possibilidade de falhas, que obviamente podem ser destrinçadas em vários tipos de ataque, mas como vazamentos de chaves da cadeia de confiança, existem fatores humanos, e, obviamente, a gente não está fazendo nenhum juízo de notoriedade, mas o fato é que existe o fator humano existente, existe a questão de ação de hackers, existe a possibilidade de ação inócuo, existe a possibilidade de ações em distâncias que alterem mecanismos de segurança da lei, seja pelo vazamento de chaves da cadeia de confiança, seja pela inserção de um código malicioso durante o desenvolvimento, causado por uma invasão na rede do TSE, causado por algum desenvolvimento... já estou quase iniciando, por algum desenvolvedor malicioso, vazamentos de chaves de manutenção, enfim, são vários modelos ou várias possibilidades que você tem de fraude, que se forem executadas, e volto a dizer, não estou a dizer que são fáceis de fazer, mas existe essa possibilidade, se forem realizadas, os sistemas atuais de auditoria não são capazes de detectar, porque você precisa de uma auditoria analógica que não sofra a interferência desse tipo de fraude. Essa é a questão e essa é a premissa da importância do registro impresso no voto. Então, nós trabalhamos sempre com conceitos científicos e com referências científicas, então nós temos já a NIST e várias outras academias de ciências, e vários outros cientistas e pesquisadores que colocam a necessidade de você ter um sistema eleitoral independente do software. E o que é um sistema eleitoral independente do software? É aquele sistema em que se você tem uma modificação ou uma falha no software, isso não causa uma modificação indetectável no resultado da operação. Por quê? Porque o modelo de auditoria não é exclusivamente dependente do software. Quando ele é totalmente dependente do software, como é o caso das nossas urnas eletrônicas, uma alteração não detectável no software pode gerar uma alteração não detectável no resultado, por simplesmente falta de mecanismos de auditoria que possam identificá-los. Então, isso já é pacífico dentro da academia, já se sabe isso dentro da ciência, e então é uma verdade científica. O Bruce Schneier, que é um pesquisador americano, é um dos grandes nomes da criptografia mundial, ele já tem vários artigos e vários livros falando justamente dessa questão voltada para a parte de eleições, eleitoral, inclusive recomendando as questões envolvendo a verificação do papel que seria o voto impresso. O próprio TSE, os próprios técnicos do TSE, e nós temos períodos que são egressos do TSE, eles também entendem o funcionamento do voto impresso, tanto que isso aqui saiu na SBSEC, que são sociedades que trabalham na área científica, e há um artigo do TSE, de técnicos, um artigo científico, por exemplo, por técnicos do TSE de 2017, mostrando o funcionamento do voto impresso, que mostra que o próprio TSE, pelo menos no nível dos técnicos, ele já se debruçou sobre esse assunto, já discutiu esse assunto e vem discutindo esse assunto, o que mostra, pelo menos na minha opinião, que esse assunto para eles também me parece ser relevante. Então, como que seria o funcionamento de um voto impresso, já que há sempre a dúvida de até onde isso se quer, do sigilo do voto, enfim, né? O eleitor vota no seu candidato, na urna eletrônica, há uma impressão desse voto num sistema, obviamente, inviolável, que você não tem o contato manual com esse voto, aparece uma tela de resumo e o eleitor, com a tela de resumo e com o voto impresso numa unidade em que ele não tem o contato manual, apenas o contato visual, ele confirma se o voto impresso estiver de acordo com o que ele registrou, ele confirma se o que isso cai na urna. E se estiver em desacordo, ele cancela, o voto é cancelado automaticamente, vai cair na urna também, mas cai de forma cancelada. Então, o protótipo que se tentou de voto impresso no início, e que se debateu que não foi adequado, porque gerou filas, gerou uma série de problemas, nós entendemos que o problema que ocorreu não foi por conta do mérito do voto impresso, mas sim pela forma de aplicação, porque não havia aquela tela de resumo. Então, o eleitor votava em vários candidatos, encerrava a votação, e depois ele ia com o filho do voto impresso. Muitas vezes ele não se recordava de quem ele votou, eram vários nomes, e aí ele ficava meio naquela indecisão, e isso gerou uma série de filas, e por isso que em tese o processo foi dito que não é eficiente. Mas com a tela de resumo, nós acreditamos que isso minimizaria sobremaneira, porque ele teria a tela de resumo para fazer essa comparação. Esses seriam, por exemplo, modelos que você teria de registro impresso de voto, por exemplo, abaixo ali, um voto em que o eleitor confirmaria, então, com o voto que ele registrou na urna, ele dando ok, sai como confirmado, e de cima seria um voto cancelado, ou seja, que houve divergência, e ele poderia fazer mais um teste, ele votou errado, enfim, alguma coisa desse tipo. Percebam a diferença que o de baixo ele tem um QR Code, o de cima não. Então a contagem, a própria contagem dos votos, ela pode ser feita por QR Code, o que acelera também. Então nós não estamos dizendo necessariamente que tem que haver uma recontagem total de votos, o que nós estamos dizendo é que se for necessária uma contagem total de votos, você tem o mecanismo ali, você tem por QR Code, que acelera o processo, e mais importante, você tem a possibilidade de auditoria. O que eu acho que é a grande relevância do voto impresso. Como conclusões, então, para a gente finalizar, já pedindo desculpas pela rapidez, como eu estou falando, justamente para a gente tentar adequar no tempo, nós entendemos, a Associação Nacional dos Políticos e Comércio Federal, o Sindicato Nacional dos Políticos e Comércio Federal, entende que a urna eletrônica foi, sim, um avanço, ela foi importante para o processo eleitoral, nós não estamos aqui desmerecendo o projeto, foi importante, foi relevante, mas nós temos também que ter humildade e submissão ao conhecimento científico, na medida em que nós temos que aceitar as críticas. As críticas que fazemos não é desmerecer quem trabalhou no projeto, não é desmerecer a urna, é simplesmente saber que existem possibilidades de falha, ter a humildade de reconhecer essa possibilidade de falha e, com isso, procurar as melhorias para termos um processo cada vez mais eficiente, cada vez mais efetivo e com segurança. É importante, portanto, na nossa visão, você ter uma trilha de auditoria não eletrônica, que é recomendada pelas academias científicas, que sana aquela situação de que nenhum equipamento computacional é 100% seguro e, mais importante, de uma forma, e é possível uma forma dessa, que o eleitor não leve o voto para casa. Então, não há que se falar em quebra de sigilo. O voto continua sendo inviolável e, mais do que o texto sendo inviolável, é a primeira forma do eleitor exercer a sua cidadania, conforme o mandamento legal, para fazer a sua própria auditoria. Ou seja, a primeira auditoria do processo começa com o próprio eleitor, que confere se aquele voto que ele registrou na urna eletrônica, confirma com o voto que saiu impresso e que será depositado numa urna, sem haver qualquer risco, nesse caso aqui, de sigilo, ser quebrado dos votos. A adoção, portanto, do registro impresso do voto, obviamente de forma secreta e protegida, no nosso entendimento, não tem o condão de substituir a urna eletrônica. Então, individualmente, todos os sistemas têm as suas falhas. A célula vai ter, a urna eletrônica vai ter. O que a gente procura aqui é juntar os dois sistemas de uma maneira, na forma de se minimizar as falhas. Só para poder manter informado do que está acontecendo, nós estamos aqui, é o doutor Marcos de Almeida Tarnargo, é um perito criminal federal, justamente provando que tem fraude nas urnas eletrônicas, sim. Eu só quero lembrar aqui a toda a população, a nação brasileira, que existe um parlamentar, o nome dele é Protógenes, Delegado Protógenes. Ele foi deputado federal, era de São Paulo, ele não foi reeleito, ele foi aquele parlamentar, aquele delegado que prendeu banqueiros de mudanças. E ele não sendo reeleito, ele volta para a Polícia Federal como delegado e começa uma investigação em cima das fraudes nas urnas eletrônicas. E ele descobre a fraude e pega os criminosos. E ele divulga isso, mas só que ele divulgou isso em rede social, na sua própria página. Eu quero dizer que dois dias depois da divulgação que ele prova que existe a fraude nas urnas eletrônicas dentro do Brasil, dois dias depois, ele estava expulso da Polícia Federal como delegado e ele estava com condenação do Supremo Tribunal Federal. Esse delegado, o delegado Protógenes, que foi deputado federal, hoje ele está na Europa, na Suíça, com asilo político, um perseguido político por ter falado a verdade. Qual a verdade? Porque existe fraude nas urnas eletrônicas. E aí você pega o poder, hoje, os parlamentares, os políticos da atualidade, eles querem se perpetuar no poder. O valor do voto impresso, existe uma lei federal que eles derrubaram, que é obrigando o voto impresso. O valor para aplicar o voto impresso estava de R$ 1.800. A legado não teve dinheiro para fazer isso acontecer, sendo que a lei era de 2015 e nós estamos em 2018. Teve três anos para tal. Mas você para e visualiza que agora, há pouco tempo, há menos de seis meses, oito meses atrás, eles aprovam o fundo partidário de R$ 2.600, dinheiro que saiu da educação, dinheiro que saiu da saúde, dinheiro que saiu do povo, para bancar a política deles aqui para esse perpetuário no poder. Infelizmente, é o Brasil que nós estamos vivendo. Eu creio que algo vai acontecer, um sobrenatural vai acontecer, nós precisamos votar nas setas, no papelzinho, porque não podemos permitir que permaneça dessa forma, porque nós achamos que estamos votando naquele candidato, mas o sistema é fraudulento. Dizer a todos que juntos somos fortes, que nenhum passo estaremos atrás e que Deus está no controle. Essa audiência ainda vai ter a fala de mais três cientistas políticos na área da tecnologia, das sombras eletrônicas. Vai prolongar, eu paro por aqui e volto um pouquinho mais à frente. Juntos somos fortes. Glória a Deus. Glória a Deus.